Olá, eu sou o Héctor e esse é o seu canal de astronomia. Vou falar da vida do James Webb, o maior telescópio espacial já construído. Ainda não é espacial, mas vai ser em outubro de 2021. Parece que desta vez vai. Tomara. Vamos destrinchar o telescópio. O telescópio compreende três partes. E ZIM, que é o módulo de instrumento científico integrado, fica atrás do espelho primário. É onde fica abrigado todos os instrumentos científicos do telescópio e as câmeras. OT, ou elemento óptico do telescópio, que são os dois espelhos do telescópio. O espelho primário e o secundário. O espelho primário é composto por 18 segmentos hexagonais, dourados, banhados de ouro, para captar os comprimentos de ondas do infravermelho. O espelho secundário reflete a luz que vem do espelho primário e manda para os instrumentos científicos. Veja que legal. E a terceira parte, que é a nave espacial. Que compreende o protetor solar e o ônibus espacial. O protetor solar é composto por cinco camadas de escudos, protegendo o telescópio da luz e do calor do Sol e da Terra. Não que a Terra emite luz e calor, mas reflete a luz do Sol. Os instrumentos do telescópio devem ficar em temperaturas abaixo de 50 Kelvin. Ou seja, abaixo de 223 graus Celsius negativos. O James Webb ainda possui o Twin Flap para estabilizar o satélite. Se não estabilizar, derruba o copo de leite. Nele está o painel solar, que à primeira vista parece ficar por baixo do telescópio. Mas lá em cima não tem esse negócio de ficar para baixo ou ficar para cima. O painel solar sempre estará apontado para o Sol. E transformando a energia solar em energia elétrica. Possui uma pequena antena com habilidade feminina. Sim, faz duas coisas ao mesmo tempo. Envia dados coletados para a Terra. E ainda recebe sinais da Terra. Se recebe sinais da Terra, poderemos enviar sinais para o satélite? Somente o pessoal do Deep Space Network da NASA. Aqui ficam StarTrackers. Pequenos telescópios que usam estrelas padrões para posicionar o James Webb. James Webb é mais que um telescópio. É um observatório espacial. E no dia 1º de março de 2021, a NASA anunciou que os testes finais do observatório espacial estão prontos. Fevereiro foi o mês decisivo para que todos os testes do Neusgruppe Grimmel, paraia Redondo, na Califórnia, fossem completados. Testado com sucesso, todos os quatro equipamentos científicos que podem receber e enviar dados para ou da Terra. Toda a sua parte eletrônica. A própria nave espacial. Tudo para deixar o James Webb mais próximo do lançamento tão esperado em outubro deste ano. Antes do teste de ambiente de lançamento, os técnicos executaram uma varredura completa, que é o teste de sistemas abrangente. Realizados os testes ambientais, foi a vez de executar outros testes abrangentes para comparar os dados antes e depois. Os técnicos, engenheiros e os técnicos examinaram o James Webb minuciosamente. E a equipe confirmou que o observatório espacial vai sobreviver ao lançamento. Os testes são rigorosos. Se tiver que dar problema, tem que dar aqui embaixo, porque lá em cima a coisa é brava. Você já passou pelos testes? Por que tem que esperar até outubro para o lançamento? Para dar tempo de eu fazer o vídeo. Vai que eu demore. Na verdade, agora o James Webb passa para a fase de simulações, onde o observatório espacial é posto para operar como se estivesse em órbita. Não simula a órbita, mas os dados em si. Envia e recebe sinais, para que quando estiver em órbita, não diga, epa, isso aí ninguém me disse nada. A órbita é longe da Terra. Uma órbita que acompanha a Terra. O James Webb será enviado para muito longe. Não tão longe quanto Marte ou Júpiter, mas além da órbita da Lua, onde termina a influência da gravidade da Terra, o ponto Lagrange L2. Cerca de 1 milhão e 500 mil quilômetros daqui. Quando James Webb estiver no espaço, seus comandos recebidos e enviados serão de três lugares do Deep Space Network da NASA, Goldstone na Califórnia, Madrid na Espanha e Canberra, na Austrália. Sinais adicionais também serão enviados do Estado do Novo México, que não fica do México. Da Estação Espacial Europeia Malinde, no Quênia também, Centro de Operações Espaciais Europeia da Alemanha. Todos mantendo uma constante comunicação com o Observatório James Webb. Veremos o Observatório James Webb assim como vemos o Hubble quando passa sobre as nossas cabeças? Não, não será possível ver, pois ele estará mais longe do que a Lua. O Telescópio Espacial James Webb será o principal Observatório de Ciências Espaciais do Mundo, quando foi lançado. Resolvendo mistérios do nosso Sistema Solar, olhando para mundos distantes ao redor de outras estrelas, investigando misteriosas estruturas e origens do nosso Universo. Um grande feito internacional liderado pela NASA, Agência Espacial Europeia e Agência Espacial Canadense. E o Brasil? O Brasil ainda não. A Agência Espacial Brasileira ainda não lançou nenhum Telescópio Espacial. Espero que goste do vídeo, deixe seu poderoso like e se inscreva neste canal para ver mais vídeos como este. Fui! Fui!